O técnico do operário diz em coletiva que o time é frouxo. Hoje com a volta da bateria, com tudo para a gente alegrar eles, mas nós somos frouxos, não existe. Não existe, eu não sei quantas vezes nós criamos, nós organizamos, nós batemos de frente contra o time que está no G4, somos superior e a gente não consegue sustentar resultado mais uma vez. Então, infelizmente, esse momento que nós estamos passando, nós não temos personalidade nesse momento para vestir o uniforme do operário e sustentar resultado, é uma vergonha. Eu me coloco junto nisso, eu, todos os atletas, todo esse elenco já teve oportunidade mais de mil vezes. E não importa se eu recuei, se eu avancei o time, se a gente está jogando com quatro atacantes, se eu estou jogando com três zagueiros, se eu estou jogando com dois meios, já fiz tudo aqui. E nós ganhamos, conseguimos jogar bem, faz resultado, faltando um, dois, três, quatro minutos e entrega o resultado. Então, a única coisa que eu tenho para falar para todos vocês hoje, e estou aqui muito por consideração a vocês e ao nosso torcedor, é que nós somos frouxos. É uma vergonha o que nós estamos apresentando, e eu só tenho que pedir desculpas ao nosso torcedor. Infelizmente, só posso pedir desculpas.